O que que acontece? Aqui minha máquina de lavar, minha lavadora está transbordando O máscara que ele coloca no 1, no 2, no 3 ou no 4 Ligue Ela não vai obedecer o limite Ela vai transbordar Ela vai acabar saindo aqui por baixo toda a água O que que isso aqui acontece? Aqui dentro Onde esse botão gira Embaixo dele existe uma peça chamada Pré-sostato Sem mais demora eu vou mostrar a peça Parafuso, um que fica aqui Outro que fica aqui Não tem mistério, não tem erro Nesse modelo de lavadora Vão ser esses dois parafusos Eles São nesse estilo Tirando aqueles dois parafusos ali de trás Não tem erro Vai soltar toda essa parte Nesse modelo de lavadora A gente tem que retirar mais dois Um que fica aqui E o outro que está aqui Esse eu já tirei Eu vou tirar esse agora Na sequência a gente vai tirar essa peça inteira Para a gente ver a peça Ali está o pré-sostato Essa peça A peça é responsável pela nivelação da água Dentro do tanque Através dessa mangueirinha aqui Vamos pressionando o ar E ali ele vai disparando O que acontece? Quando essa peça está danificada A máquina transborda Então vamos lá Vamos revirar essa peça agora Para a gente ter que fazer a substituição A peça a gente tem que ir aqui Esse modelo de lavadora A gente vem aqui e faz isso Saca O botão E a gente vai encontrar aqui Esses dois pequenos parafusos E eles estão segurando o pré-sostato Que está lá embaixo Vamos retirar também A peça aqui já foi solta Os parafusos O que eu vou fazer? Eu vou desconectar esses plugs E para que eu não venha conectar de maneira errada O que eu oriento você a fazer? Pega uma canetinha porosa Faz uma marcaçãozinha aqui Uma marcaçãozinha aqui São três plugs Não tem erro Aconteceu aqui Identifiquei Um RO Três PR E aqui V1 As mesmas marcações que tem aqui V1 Um RO E é assim que a gente vem aqui Vem aqui, desconecta a mangueirinha E pronto Estou com a peça em mãos Estou com a peça em mãos Pronta para levar para trocar por uma nova A peça aparentemente Parece que está nova Mas os componentes internos dela com certeza danificou Por isso A máquina vinha transbordar Isso aqui A gente vai trocar essa peça por outra E a gente vai mostrar todo o processo para vocês Finalzinho do vídeo Não esquece Joinha Compartilha o vídeo Se inscreve Informação Tem que ser propagada Para você que está com problema na sua lavadora em casa Que pensa em jogar no lixo Isso aqui é a solução É isso aí pessoal Essa aqui é a peça Por sinal eu comprei Eu consegui comprar O mesmo modelo Eu fui na loja da fábrica Comprei o mesmo modelo A gente vai fazer aqui a troca Eu não vou demorar muito Porque o vídeo vai ficar muito longo Não tem estresse Aí já foi feita a marcação nos fios A gente vai apenas retirar da embalagem Recolocar Parafusar novamente Como foi mostrado no vídeo E a gente vai fazer o teste agora Ver realmente se vai Iniciar o processo Sem nenhuma panha Isso aí galera Aqui já está quase noite Coloquei uma lampadazinha aqui Para facilitar A visualização Do nível da água O nível Da água está subindo A gente colocou o nível 4 Eu já coloquei a roupa aí Não estou nem vendo O nível 4 foi totalmente Coberto com a água Deve iniciar agora O processo aqui De lavagem É isso aí rapaz É da máquina funcionando Como foi realmente constatado Era o pressostato O problema da máquina Lembrando que O problema da máquina Não significa que seja Somente o pressostato Numa situação como essa Pode ser placa Pode ser a mangueirinha Talvez entupida por sujeira E é isso aí galera Eu não tenho curso nenhum A gente está aí para Aprender junto pessoal Quem gostou Curte Dá joinha Compartilha Entra no canal Se inscreve É isso aí galerinha Show Valeu